Um estudo realizado pelo Levantamento Global de Drogas mostra que o consumo de inibidores de apetite por brasileiros está superando a média mundial. O problema é que muitos desses medicamentos são conseguidos de forma ilegal e colocam, claro, a saúde de muita gente em risco. Quem quer emagrecer tem que seguir a regra, comer só de 3 em 3 horas. É assim que tem sido a rotina do Marcelo, que nos últimos meses perdeu 6 quilos graças à mudança de hábito. Parece pouco em muito tempo, mas tem que ser nesse ritmo mesmo. A ideia é emagrecer devagar, sem ter aquele problema de ansiedade com resultados, ou seja, levar uma vida saudável. É uma mudança de hábito, realmente. Não só na questão comida, mas também na questão rotina do dia a dia. É dar um tempo maior para mim, para a minha saúde. Mas existe um problema, ou melhor, um problemão. Nem todo mundo tem paciência suficiente para percorrer esse longo caminho, chamado emagrecimento. Por isso a caminhada mal começa e muita gente já desiste e busca uma alternativa mais rápida para chegar no peso ideal. Nesse caminho alternativo estão os medicamentos que inibem o apetite, como por exemplo a sibutramina. Só que eles protagonizam dados preocupantes. Segundo o Instituto Inglês, que desenvolve o levantamento global de drogas, os brasileiros são os que mais usam remédios para emagrecer. O consumo aqui chegou em quase 2%. Nos outros países não ultrapassa o 0,1%. Esse tipo de remédio só é indicado em casos específicos. Não tendo sucesso com a mudança de vida, estilo de vida, comportamentos, aí sim é hora de iniciar os medicamentos. A gente tem que conhecer bem a pessoa para dar o remédio ideal. Mas muita gente encontra um atalho para conseguir os emagrecedores de venda controlada. Com o Juliano foi assim. Ele pesava mais de 130 quilos e conseguiu a sibutramina sem receita médica. Mas hoje o espelho mostra um Juliano 40 quilos mais magro. Só que não foi graças ao medicamento não. Pelo contrário, o uso da sibutramina colocou a vida dele em risco. Eu tive muita dor no peito o dia todo. A pressão subiu, eu tomei remédio para baixar a pressão. E no mínimo esforço físico que eu fiz, eu tive um infarto. Qual que é a dica que você dá? Não tomar remédio, procurar um profissional para fazer um regime certinho e caminhar, entrar na academia.